Briga do criador do Huguinho com o Palmirinha vem à tona novamente e o criador, gente, do boneco lamentou a morte da apresentadora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou Erick Bonfante e a partir de agora te conto aí essa história, tá, do manipulador, do criador do Huguinho e sua briga com o Palmirinha. Palmirinha, né, apresentadora aí de televisão, é, culinarista que nos deixou na data de ontem aos 91 anos, tá. Olha, mas antes de eu te contar essa história, clica aí no like caso você não tenha clicado, se inscreva também no nosso canal, se não for inscrito e já vai deixando o seu comentário, tá. Porque antes que vocês falem que a gente tá revivendo história, não é, gente. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem que o Huguinho, ele era brigado aí com a Palmirinha durante muito tempo, eles se acertaram ainda com ela em vida, né. Só que na data de ontem ele fez uma carta aberta que acabou repercutindo aí em toda a mídia, tá. Então por isso eu trago aqui essa notícia pra vocês, mas reforçando, tá, eles já haviam feito as pazes. Olha só, gente, é o seguinte, muitas pessoas não sabem, mas este rapaz aí é o Anderson, tá. Ele é o criador do Huguinho, ele foi que manipulou o Huguinho ali durante muitos anos ao lado de Palmirinha enquanto ela esteve na televisão, né. Mas lá em 2014, aproximadamente, tá, a Palmirinha aos seus 83 anos não ficou mais tão amiga do Anderson assim, tá, gente. Eles acabaram brigando, rompendo ali, porque a Palmirinha, ela estava insatisfeita com o trabalho dele como assessor de imprensa e também como empresário. E acabaram ali rompendo laços, tá. Ela disse que não queria sujar o nome, desabafou ela ali falando sobre o Clayton, né. E ele acabou surpreso com essa reação. A única palavra que explica o que eu sinto agora é ingratidão, teria dito, gente, o Anderson lá na época em 2014, tá. Mas olha só, é importante a gente ressaltar que os dois fizeram as pazes, inclusive essas imagens aí que vocês estão vendo do Anderson com a Palmirinha no hospital. Foi até que muito recente, em uma das últimas internações que Palmirinha estava. Então, de modo geral, eles fizeram as pazes. Mas olha só, com a morte da Palmirinha, ele fez questão de deixar uma carta aberta. E é esta carta aberta que eu leio pra vocês a partir de agora, tá bom? Olha só, gente, é o seguinte. Os dois, eles trabalharam, né, aí durante muitos e muitos anos ali na TV Gazeta. E eu adorava a parceria dos dois. Era como se fosse uma Ana Maria Braga e o Louro José, né. A Palmirinha esquecia o nome das coisas e ele lembrava. Ela, isso aqui, como que chama? Ele é uma faca. Ela é uma faca, né. Mas olha só, gente. Ele escreveu essa carta aberta lá no Instagram dele, que vocês podem ir lá checar. E ele diz o seguinte, olha. Carta aberta. Meu último adeus à vovó Palmirinha. Fiquei em silêncio todos esses anos. E quando me perguntam, espalho nossas histórias. E foram tantas histórias que até mesmo nem imagino como conseguimos chegar até aqui. Vivemos, nesses últimos 25 anos, muitas conversas, horas e horas de camarim, gargalhadas e lágrimas. Claro, como toda história, alguns momentos tristes surgem. Porque sem eles, não conseguiríamos mostrar que uma grande história também é feita de desencontros e dor. Mas o amor e respeito sempre prevaleceram. Escrevo esta carta com o coração apertado e cheio de saudades. Ainda não consigo acreditar que este momento chegou. Agora, eu tenho que me despedir de você. Dói tanto pensar que nunca mais vou gravar com você nossos programas. Mas mesmo assim, sei que estará sempre presente em minha vida. Em cada receita que guardo comigo que me lembre de você. Em nossos vídeos espalhados pela internet. Em cada sorriso que me faça recordar dos momentos que passamos juntos. Seguirei firme e forte para manter o nosso querido netinho Guinho. Como você pediu para mantê-lo vivo por onde eu for. Sempre a minha gratidão. Anderson Cleito escreveu, gente, aí. O intérprete, o criador do Guinho, né? Do Guinho. O parceiro fiel de Palmirinha. Então, assim, realmente existiu uma briga entre os dois. E que bom. Eu fico muito contente de poder noticiar isso. De que, em vida ainda, Palmirinha e o Anderson, o intérprete do Guinho, fizeram as pazes. E que agora ele possa escrever essa carta aberta, né? De coração mesmo. Falando que... E ele é real, né? Ele fala ali que teve desencontros. De que histórias de amor não são feitas só com a lei. Alegria, existe dor e tristeza também. E foi uma parte que os dois passaram, de fato. Mas foi tudo resolvido. E que ele possa, né? Agora, pelo menos, imagina ele ter a Palmirinha morrer se eles não tivessem se entendido. Pelo menos ele consegue agora expor essa gratidão. Feliz aí, né? Feliz por ter conhecido e infeliz pela morte da Palmirinha. Uma perda gigantesca para a televisão brasileira. Ela, tá? Que foi um ícone, assim, realmente revolucionário como apresentadora. No programa de hoje à tarde a gente fala mais sobre isso. Mas tá aí, então, gente, esse ponto final, tá? Se vocês verem essa história aí de que ainda há uma briga entre o Guinho, né? O intérprete com a Palmirinha. Esquece. Essa briga não existe mais. E os dois se resolveram mesmo. Então, fica aí. Olha, eu volto 2h30 da tarde. Se você não deixou o seu like ainda, clica aí para me ajudar, tá? Se inscreva também no nosso canal. E a gente fica triste pela Palmirinha. E aí retorna 2h30 da tarde. Um beijo para você. Tchau.